Estamos aqui expondo a réplica do Gripen NG, o futuro caça da Força Aérea Brasileira, previsto para chegar daqui a três ou quatro anos. E o objetivo dessa exposição é que o jovem conheça o futuro da Força Aérea. E a pessoa pode vir aqui visitar o expediente do shopping até o dia 31 de julho, próximo domingo. E vai conhecer um pouquinho da aeronave e o futuro da Força Aérea. Aqui ele vai poder ingressar na aeronave e visualizar o painel dela todo aceso, o painel ligado e ter uma ideia de como será o novo caça da Força Aérea. Essa réplica, as dimensões são exatamente as mesmas do projeto. As diferenças basicamente vão ser internas, com os sistemas acionados, sistemas instalados. A aeronave ainda está em desenvolvimento, mas não deve ser muito diferente do modelo que virá no futuro da aeronave real. A velocidade do som, em média, na altitude do solo, gira em torno de 1.200 km por hora, depende um pouco da temperatura. Então, nós chamamos de Mach 1. Essa aeronave tem capacidade de ir até Mach 2, duas vezes a velocidade do som. São velocidades empregadas, normalmente, só quando é necessário, porque o consumo de combustível é superior. Mas é uma característica muito importante de uma aeronave de caça, ela poder desenvolver essas velocidades, porque quando é necessário, ou para chegar mais rápido em uma aeronave sendo interceptada, ou para fugir de uma aeronave, se for o caso. Então, é importante ter essa funcionalidade na aeronave. O motor dele é bem moderno, é um motor com uma necessidade de manutenção muito pequena em relação às caças que nós temos hoje. O radar realmente é um diferencial. E a capacidade futura de data link, de trocar informações de dados ou imagens, ou próprias mensagens codificadas. Então, esse projeto, além de estar proporcionando uma aeronave de caça de última geração para a Força Aérea, tem um duplo ganho, porque como a transferência de tecnologias está sendo muito forte nesse projeto, ou seja, a empresa sabe, foi um dos motivos até que ela foi bem pontuada na concorrência, ela está realmente proporcionando às empresas beneficiárias brasileiras o desenvolvimento conjunto, ou seja, estão trabalhando juntos no desenvolvimento dos sistemas da aeronave. E a importância disso é que, se nós fôssemos buscar essa tecnologia, o investimento do governo brasileiro teria que ser muito maior. Então, nós estamos investindo numa nova aeronave e, ao mesmo tempo, recebendo parte dessa transferência de tecnologia, e isso é um ganho bem expressivo para o país. De forma que, no futuro, a gente possa até continuar até o ponto que chegarmos nesse projeto e, no futuro, desenvolver as nossas próprias aeronaves. A gente está vendo muito as pessoas curiosas em conhecer, as pessoas que se interessam em entrar na Força Aérea, fazer parte dessas fileiras de novos pilotos da Força Aérea. Então, é o nosso jovem, de 13 a 18 anos, que está na idade de fazer a prova para o exame de admissão de ingresso na Força Aérea. Então, convido que eles venham aqui, realmente, para saber o futuro caça que essas pessoas vão pilotar.